A gente vai começar o Entre Nós falando dos tremores do mundo. O mundo tremeu de verdade, lá do lado do Japão. Eu recebi essa notícia, Fábio, fazendo um piloto pra TV, de um novo jornal que chega em breve, na tela da Band, e recebi essa notícia com um susto, quando me disseram acaba de tremer no Japão, na região de Fukushima. Porque é exatamente a mesma região que em 2011 houve o grande terremoto do leste do Japão. Eu cobri esse terremoto, os horrores dessa tragédia que foi um tsunami do acidente nuclear de Fukushima. Mas tem diferenças, viu, gente? O Japão continua em alerta de tsunami, tem 2 milhões de pessoas, aproximadamente, nesse momento, sem energia elétrica, e a população em alerta para o risco de tsunami. Mas é bem diferente do que aconteceu em Sendai, na região de Fukushima, em 2011. Hoje, o terremoto teve um nível de magnitude de 7,3. Em 2011, foi 9,1. E hoje, o tremor de hoje, foi bastante profundo, 60 quilômetros de profundidade na costa leste do Japão. E, em 2011, 24 quilômetros de profundidade. A gente está acompanhando, se tiver qualquer notícia de destaque nesse assunto, a gente vai trazer aqui. Mas, nesse momento, é só um alerta. Parece que um susto por ser exatamente na região que preocupa, que é da usina nuclear de Fukushima. E, sobre os tremores da guerra, os tremores das bombas na Ucrânia, os ataques continuam. Mas, hoje, Fábio, a gente teve um primeiro sinal, ainda que, digamos, discreto, ainda que nos holofotes e nas declarações oficiais, os tons sejam muito duros e agressivos de todos os discursos, mas, nos bastidores, há uma primeira sinalização de que pode estar havendo um passo na direção de um cessar-fogo. O jornal britânico Financial Times publicou que já tem uma minuta elaborada no sentido de estabelecer um cessar-fogo, mesmo que seja provisório. E houve, pela primeira vez, um encontro, uma conversa, na verdade, não um encontro, mas um primeiro contato em 21 dias de guerra, o primeiro contato entre representantes do Kremlin e da Casa Branca, ainda no nível diplomático de diplomatas da área de segurança, não estou falando entre presidentes ou entre ministros, mas é um primeiro contato desde o começo da guerra e isso sinaliza para uma possibilidade de que há uma esperança, uma luzinha no fim do túnel, ainda que, como eu disse, nas manchetes, nos discursos oficiais, o tom seja muito duro.